Ele é paulista, aos 13 anos começou a surfar no Guarujá. Junto com o esporte veio uma outra paixão, a arte. Eu converso com o Daniel Bota, surfista, artista plástico. Daniel, você se lembra como foi o primeiro contato com o mar? Bom, eu comecei a surfar aos 13 anos no Guarujá. Nós íamos de férias com a família, passar um tempo na praia. E foi então que eu tive meu primeiro contato com o mar. Foi assim. E daí você não parou mais? É, não parei mais. Desde então me apaixonei pelo surf. E queria ir sempre estar na praia. E aí fui fazendo amigos, e sempre surfando. E aí eu comecei a evoluir no surf, mas nunca me profissionalizei. Nunca competi, nunca participei de competição, nada. Nunca competiu, mas já viajou muito atrás de boas ondas. Sim, a gente sempre viaja porque o surfista sempre quer procurar onda perfeita, o melhor lugar para o surf. Então eu viajei alguns lugares, para o México, para o Peru, para a África do Sul, para a Califórnia, para a Indonésia e atrás de onda. Teve algum lugar que te marcou? Foram as suas melhores ondas? Olha, a Indonésia. A Indonésia é um lugar magnífico, muito bonito. Todos os surfistas sonham para a Indonésia. Então, para mim, foi o mais marcante. Parece uma máquina de ondas perfeitas o tempo inteiro. Então foi muito especial para mim. As ondas, as praias, as viagens pelo mundo começaram a inspirar Daniel. Foi aí que ele decidiu transformar a paixão pelo esporte em profissão. Formado em publicidade, hoje, além de trabalhar como diretor de arte, ele dedica parte do tempo à pintura. Uma maneira de transportar os surfistas para as telas. Esse aqui é o Rodrigo Coxa. Ele era meu amigo de adolescência. A gente surfava junto. E ele é um big rider hoje muito conhecido. E ele surfando no Tai Chi. Então, essa foi a ilustração que eu fiz dele. E quando surgiu essa vontade de começar a ilustrar os surfistas? Ah, então. Eu sempre fui apaixonado por arte, né? Sempre desenhei desde pequeno. E aí, como são duas paixões, eu pensei, ah, por que não pintar o surf, né? Pintar o esporte, que é uma outra paixão. O que te inspira hoje, na hora de ilustrar? Eu acho que, na verdade, a emoção de surfar, né? A emoção de você estar no mar. O surfista sempre tenta fazer uma manobra diferente. E aparecer, às vezes, num tubo, numa rasgada, fazendo um bico, um long border. Então, eu tento transmitir essa emoção do surf, né? Do surfista na onda, na sua performance, a alegria que é do esporte, de você estar surfando. É isso. Daniel é um surfista, artista, que vive no limite entre adrenalina e adrenalina. de uma boa onda e a busca por surpreender os atletas com traços e cores inimagináveis. O surf é muito movimento, né? É fácil retratar o surfista no mar? É, a dificuldade é encontrar esse casamento entre o momento do surfista na onda e a onda, a natureza, a cor da onda, do mar atrás, né? Às vezes, o lugar onde ele está, se é uma ilha, né? E você traduzir tudo isso de uma forma leve, de uma forma bonita, usando as cores. Essa aqui foi a tela que eu pintei da Fernanda Deitman, surfista profissional catarinense, num cenário aí no Rio de Janeiro, onde a gente está, inclusive. O bodyboarder Marcos Prado também foi homenageado pelo artista. É surf, é skate, é bodyboard, é na pintura, então cada um tem sua forma de expressar a sua arte, né? Onde você quer chegar? Com o surf e com a arte? Então, as duas são grandes paixões pra mim, né? Eu sei que o surf eu não vou ter por muito tempo, assim, né? Mas a arte, eu acredito que tem uma vida um pouco mais longa. Se eu pudesse viver da arte, seria a minha escolha. Difícil? Acho que no Brasil é difícil, né? Embora, eu acredito que exista muito mercado, tem muita gente que gosta de arte, que admira a arte, que compra a arte. Então, é um desafio muito grande. Tá falando em desafio? Vou te propor um desafio. Tá bom, qual que é? Você vai me pintar hoje. Tá bom. Como eu não sei surfar, vou fazer o stand-up paddle. Pode ser? Pode ser, pode ser stand-up. Eu já pintei uma menina de stand-up também, a gente pode fazer. Então, vamos lá? Vamos, eu topo. Pra não fazer feio, fiz uma aulinha antes, mas não deu muito certo. Então, decidi posar para ilustração. E mesmo não estando no mar, o resultado foi incrível. Agora eu sei como surfistas se sentem quando eles deixam de ser somente atletas para virarem obra de arte. E aí E aí E aí E aí Obrigado.